A Yana é uma personagem secundária que apareceu pela primeira vez em Noites Polares, quando o Earth Power vai até o local de trabalho dela para pedir ajuda depois que o Barbie rouba o aspirador dele. Ela reaparece em Noites Polares 2, logo depois que o Earth Power terminou de cozinhar para seus irmãos, quando o Barbie, disfarçando a voz, a havia sequestrado e ameaça prejudicá-la se o Earth Power não desistir do seu aspirador. Por que não fica um tempo para conversar? Falando da aparência dela, a Yana é uma mulher de pele clara, de estrutura física bem normal, com cabelo preto que dá até a altura do pescoço e tingido de roxo em uma parte, onde ela deixa o cabelo jogado para a direita. Ela tem olhos pretos, sobrancelhas muito grossas e uma tatuagem de floco de neve branca, no braço esquerdo. Ela é vista vestindo uma regata branca, uma calça jeans verde escura, um colar de medalhão de ouro, um cinto preto e botas pretas. Vamos falar agora sobre o que ela tem com o Urso Polar. Eles parecem ter um relacionamento bastante complicado, onde fica implícito que eles viveram uma vida de ação no passado, mas, devido a algum incidente, eles acabaram se separando. A Yana está ressentida com o Urso Polar, e por isso ela não confia muito nele. Aí no final do episódio Noites Polares 2, o aspirador do Urso Polar encontra o medalhão da Yana, que contém uma foto do Yuri, que é mostrado como pai dela. Como o Urso Polar fica chocado com essa revelação, ela não deve saber que o Yuri criou o Urso Polar também. E por que eu ajudaria você? Na última vez eu fiz um favor e você bateu no meu carro e eu acabei com 30 pontos no meu ombro. Pelo Urso Polar, por favor. Última vez. O colar fica bonito em vocês. Obrigada. Foi o meu pai que deu pra mim. Yuri Falando da sua personalidade, a Yana é vista como uma mulher bastante agressiva e facilmente agitada. No entanto, ela tem um lado que é mais suave e sentimental. Ela mostra ser uma pessoa que é suscetível ou passível de sofrer ou experimentar algo, geralmente algo lamentável ou indesejável, que lhe dá sentimentos de ternura, tristeza ou nostalgia. Mas, ela geralmente prefere não mostrar esse lado dela. Você é terrível, mas é fofo quando erra. O colar fica bonito em você. Oh, valeu. Foi o meu pai que deu pra mim. Outros pontos sobre a Yana, não se sabe como ela se separou de seu pai. Mas isso significa que ela e o Urso Polar compartilham um vínculo familiar devido a sua proximidade com o Yuri. Também parece que o Yuri não sabe que ela tá viva. Ela também lembra um pouco a personagem Sombra do jogo de FPS Overwatch. Descarone, mística. dela não sabe como vocês podem acompanhar depois de começar aather con ela aos inimigos. Mas isso daí que a gente consta exatamente já.